Me envolvi com o programa errado. Vamos ver. Isso aqui, Castanhari. Mas é que história, cara. Realmente, eu acho que é um negócio muito... Ainda mais agora, no momento que a gente vive, esses revisionismos malucos que aparecem, né? Essas coisas doidas. Ah, o negócio do Narlock me... Até hoje me amedronta, cara. Tem o peso do que o Salvador até hoje. E é muito louco. Eu também já contei essa história em um monte de lugar, que eu gosto de deixar claro o que rolou, porque eu não fazia a menor ideia de quem era Narlock. Ah, que você tá falando daquela série. É uma série, né? Políticamente Correto. Esse foi outra coisa que enche o meu saco até hoje. Mas esse que a gente já que é a galera mais de esquerda, no caso, né? Entendi. Porque eu sou odiado pelos dois. Tá bom, né? É, tô fazendo alguma coisa certa. Mas era isso. Do Guia, politicamente, eu fui convidado pra apresentar o programa. Eu não fazia a menor ideia que era baseado. Esse aí você não participou de nada? Não, então, não. O programa não é meu. Só que venderam como se fosse. Você era simplesmente o apresentador. Eu era apresentador. E aí, o que eu fiz? Claro, o programa falando de história, Eu pedi pra eles mandarem pro meu historiador. O roteiro antes. O roteiro eles não mandaram. Ah, cara. E aí, o que eu fiz? Eu falei, hum, deve ter alguma pegadinha aí. Tem boi na linha. Eu levei o meu historiador comigo. Ah, legal. Ele tava comigo na gravação. E assim, cara, ia ter sido muito pior se eu não tivesse feito isso. Porque a quantidade de coisa que ele pediu pra eu mudar na hora lá, que eu falo, ele, hum, isso daí não é bem assim, não. Não é melhor falar isso, não. Muda pra isso. Vários. Mas a galera aceitava na boa? Teve que aceitar. Aparentemente, você não pode ser simplesmente um trabalhador aí, normal, né? Você precisa estar sempre esperto com os golpinhos aí. A dura realidade aí do influenciador e os seus trabalhos. Eu falei assim, não. Eu falei assim, eu não falo nada que o meu historiador não aprovar. Você foi contratado pra apresentar. Pra apresentar. E o que que aconteceu? A polêmica rolou. Pô, na hora que você chegou com o historiador lá, o que que os caras falaram? Ih, cara, fudeu. Como é que é? Na hora que você chegou com o seu historiador lá pra gravar. Ah, eu acho que sim. Acho que eles devem ter pensado. Mas até então, eu não sabia quem era Narlok. Eu não sabia que ele tinha escrito o Guia Politicamente Correto. E eu não sabia que todos os historiadores do Brasil odiavam esse livro. Não sabia. De nada disso. Nem sabia que a série ia ser baseada no livro. Só era assim, ó. Você vai ser chamado pra apresentar um programa de história no History. Eu falei, qual que é o programa? Tá, eu preciso do roteiro antes. Eu vou apresentar. Ah, a gente manda. Enrolando, enrolando, enrolando. Não, nunca mandaram. Porque eu falei, eu preciso pro país. Mandaram só o que eu ia falar. E aí, no que eu ia falar, mandaram tipo um dia antes da gravação. Aí, recitou. E aí, tanto que eu falo. Eu desafio alguém a procurar alguma fala errada minha. Minha. Que saia da minha boca. Não vai achar. Porque no dia 2, o historiador estava lá. Mas qual que foi a polêmica? Ai, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. O trabalhador não tem o dia de paz, né, mano? O trabalhadorzinho aí, brasileiro, não tem o dia de paz, cara. Resumindo muito essa história, que eu já tô cansado dela também. O diretor omitiu que a série ia ser baseada no livro do Narlock para os historiadores de esquerda. Porque ele sabia que se ele falasse, os caras não iam topar. Entendi. Porque eles odeiam o Narlock e acham que o livro dele é um grande de serviço. E eu concordo. É um grande de serviço. Pra história, no geral, tratar do jeito que ele trata. É um absurdo. Isso é uma merda. Mas então, ao omitir isso, o que aconteceu? Quando a série estreou, todos os historiadores que tinham topado viram o Narlock lá, tipo... E pra fazer a promoção da série, eu fui com o Narlock. E eu nem sabia quem ele era. Entendi. Na época eu fui até lá, na Jovem Pan, e os caras amavam ele. Eu nem entendia. Hoje em dia faz puta sentido tudo o que aconteceu. Nossa, mano. Eu fui com o Narlock e na Jovem Pan. Mas é meio que isso, saca? Eu descobri quem o cara era na hora. E aí, quando aconteceu, todos os historiadores de esquerda pediram pra tirar. Deu uma puta. A participação deles. Todos. E aí, o que ficou? Mas é uma puta sacanagem do livro. Ficou só o palhaço lá. Ficou só o bobo da corte lá no meio. Aí, o corte bom aí, ó. Olha o Cante. Isso aí, o Felipe Castanhari, o bobo da corte. Claro que é. Só que eu fui arrastado pra essa merda. Porque aí, quando lançou a série, eu era o cara. Todo mundo achava que a série era minha. E aí, a galera começou a me atacar pra caralho. De, ah, essa série do Narlock que você tá fazendo. Eu não, peraí, gente. Aí, eu fui ver o que tá... Aí, a gente assistiu. E a gente viu, peraí, cadê todos os outros caras? Que iam dar outro ponto de vista. Porque o que o diretor falou é que, não. A gente vai mostrar os dois pontos de vista da história. Entendi. Aí, eu na minha inocência, eu não. Beleza, faz sentido. As histórias, muitas vezes, tem dois pontos de vista. E eu acho que tanto que... Cadê o outro? O bobo da corte. O bobo da corte. Cadê o outro? Não teve o outro. E aí, a série ficou super tendenciosa. Entendi. Claro. E aí, até hoje, a galera me xinga e fala, ah, mas você não sabia? E aí, quando eu explico, ainda tô errado. Não, mas como você não sabia quem era o cara? Como você topa fazer? Eu falei assim, tá. Ah, não sabia, né? Aí, eu não tenho o que falar, tá. E beleza, é isso mesmo. Fui idiota, fui. Fui idiota. Mas, não foi maldade da minha parte. Era o risto ali, né? E o mais bizarro é que eles me chamaram pra segunda, mano. Ah, é? Que é o Buenas Ideias, que apresenta agora a segunda. Eles me chamaram pra segunda. E eu fiquei pasmo com isso. Aí, sabe o que eu falei? Falei, topo. Se eu produzir. Entendi. Quem você ia fazer no seu esquema? Se eu produzir. E aí, eu falei, puta, essa é a oportunidade pra eu fazer o Buenas Direito. Falei, agora eu faço direito. Mas, é claro que não deixaram. Já era acordo com o outro diretor. Ai, meu Deus do céu. Como ser o completo de um bobo da corte.